Um homem sul-africano foi esfaqueado no olho e teve sua visão totalmente restaurada. Já ouviu falar dessa história? Não? Vem comigo que eu te conto essa história de sucesso da medicina africana. Médicos do Nordeste da África do Sul conseguiram remover uma faca do cérebro de um homem de 23 anos, que foi esfaqueado durante uma briga. A faca era de produção caseira e a cirurgia foi realizada com sucesso pelo Dr. Tarun Krishna, chefe da unidade de neurocirurgia do Hospital Chepong, assistido pela sua equipe. O paciente foi submetido a uma craniotomia para abrir uma parte do cérebro, a fim de expor a base crâniana e também a base do cérebro. Em outras palavras, esse paciente teve muita sorte e graças também à equipe muito bem qualificada. No pós-operatório, o paciente passa muito bem, com a visão dos dois olhos muito bem preservadas. Com certeza, esse tipo de notícias muito boas não passam aqui no Brasil e também dificilmente são vinculadas no mundo inteiro. Por isso, fiz questão de trazer essa notícia muito boa sobre a medicina africana.